Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, que estejam todos bem. Gente, eu vim aqui fazer o vídeo rapidinho pra vocês. Falar pra vocês, que eu já postei aqui uma vez pra vocês, né? Sobre os brotinhos do meu Zenfau, que tá apodrecendo na chuva. Infelizmente, gente, olha, acabei de perder mais um. Porque teve chovendo esses dias aqui. Já foram uns três dias que tá chovendo hoje, que tá melhor até... Olha a cor da minha mão, gente, que eu tava pregando esse negócio aqui, ó. Tirei eles tudo daqui, gente. Onde cai a chuva e tudo tirei, porque... Eu não vou correr mais o risco, gente, de deixar eles aqui pra apodrecer os brotos deles, não. Porque tava, tinha parado de chover e não estava mais apodrecendo os brotinhos. Agora, como deu essa chuva tudo, começou a chover de novo, começou a apodrecer de novo. Foi desse daqui, gente, ó. Tava lindo o broto aqui, ó. Nesse pezinho. Olha pra vocês verem como é que ficou, ó. Eles amarelam. E fica soltando água, olha que nojo. E é bem cheiro, bem ruim, ó. Pra vocês verem, ó. Tá vendo? Então, eu não vou correr mais esse risco de deixar eles aqui, gente. Vou passar ele tudo pra cá, ó. Os que estão com o brotinho novo. Que aqui também, era que o sol apontar aqui, ó. Ele vem e bate aqui. Vai pegar a comenda horas, mas não tem importância. É importante eu tendo eles, né, gente? Com broto e tudo, ó. Passei todos pra cá. Ai, não vou correr mais esse risco de deixar eles lá, não. Tava de sol, tava de boa. Eles não estavam apodrecendo mais agora. Deu essa chuvinha, começou de novo. Então, vou tirar porque a chuva vem muito de repente, gente. Quando a gente menos espera, a chuva já vem e pega de surpresa. Então, não dá tempo da gente tirar ninguém da chuva. Aí, gente, eu queria postar só esses vídeos, fazer esse videozinho pra mostrar pra vocês. Que, infelizmente, perdi mais um broto. Lindo. Tava bem vicioso, bonito. Infelizmente, apodreceu também. Olha pra vocês verem essa folha do miolo, ó. Podrinha, tá vendo? E olha, gente, tô fazendo adubação com calço, tá? Já comecei a fazer adubação. Mas a chuva, eu acho que acumula. Como eles estão virados pra cima, porque é da claridade. Tá acumulando água aqui, ó. E vem o sol. E acontece isso. Quando hoje mesmo deu sol. Já fui olhar minhas orquídeas aqui. Agora, na parte da tarde, tirei pra olhar minhas orquídeas. E já achei o borotinho já podre. Eu já corro e tiro. E coloco pinho sol puro aqui dentro, ó. Pinho sol, tá, gente? Pode ser o bril também. Eu ponho qualquer um que tem pinho sol ou bril. Ponho aqui dentro com pinga gota, assim, ó. Porque ele mata fungo, mata tudo. É muito bom. É o que eu tô usando. Minhas orquídeas vão matar os fungos, essas coisas. E eles não prolifera, tá, gente? Porque eu fiz isso nesse daqui, ó. No pezinho. Fiz nesse daqui, ó. Olha pra vocês definerem esse daqui, ó. Parou ali. Não esperou, não. Ele já tá até brotando, ó. Soltando outro brotinho aqui, ó. Então, por isso que eu vou tirar isso da chuva. Não vou deixar, não. Porque é complicado. Então, gente. Esse é o vídeo que eu queria fazer pra vocês. Espero que vocês gostem. Um abraço a todos. E fiquem com Deus. Tchau.